O Prefeito Celso Pinta Afundou com a CPI Que apurou Por quê? Nós temos laranjas Temos bananas também Banana é quem trabalha Laranja é quem se dá bem O Doutor Miguel Arraes Se arrasou Quando viu que o neto dele Pagou O Precatório Bem mais caro que o cartório Comprou Por quê? Nós temos laranjas Temos bananas também Banana é quem trabalha Laranja é quem se dá bem Minha Santa Catarina Jogou na cachoeira Paulo Afonso Molhou A economia Em estado lastimável Ficou Por quê? Yes, nós temos laranjas Temos bananas também Banana é quem trabalha Laranja é quem se dá bem E depois que a CPI E depois que a CPI acabou Requião Bracley no fim Disse assim Não sei você Não sei você Não sei você Mas a próxima eleição A PFI 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 MÉMILA A PFI Legenda Adriana Zanotto